Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje na verdade é uma atualização, um post bem antigo no blog onde eu dou dicas, expressões, palavras, vocabulário de avião para quem vem para o Chile ou para quem vai para algum país que fala espanhol, tá bem? São palavras para você aprender, se identificar e não ter nenhum problema no aeroporto não ter nenhum problema com a Polícia Federal, com os papéis que precisa preencher no avião enfim, acho que pode ajudar vocês. Bem, vamos começar imaginando que você está no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo então até esse momento tudo normal, você passa pelo check-in, atendimento em português, tudo normal aí você entra no avião, a partir do momento que você entra no avião para esse país que fala espanhol, vamos imaginar o Chile, né? vamos imaginar que você está vindo para o Chile a partir do momento que você entra no avião, tudo aí, toda a comunicação já começa em espanhol as aeromoças, o piloto, as informações, as placas, enfim, tudo já é em espanhol a primeira coisa então que você precisa identificar quando entra no avião é se o seu assento, né? A poltrona, se ela está em la ventana ou en el pasillo se está em la ventana, ou seja, significa que está na janela e no pasillo é a poltrona, o assento do corredor e no meio é a poltrona do meio e aí depois que você se acomodou já no avião, você vai perceber aqueles anúncios, informações em espanhol e aí uma frase que é muito comum é por favor, abroche sus cinturones que quer dizer, por favor, feche, né? a fivele, eu já não sei mais como fala em português exatamente mas coloque, né? O seu cinto de segurança cinturón é exatamente o cinto de segurança outra frase que é bem comum dentro do avião é guarda tu maleta ou tu equipaje tanto maleta quanto equipaje é a sua mala, a sua bagagem, tá bem? então sempre que falarem maleta ou equipaje você já sabe que é a sua mala ou bagagem outra expressão, outra frase que você vai escutar é vamos a despegar despegar é justamente descolar inclusive aqui fica um truque pra você de espanhol tudo que você quer colar significa pegar a cola pra colar as coisas é um pegamento então decolar, despegar outras palavrinhas que podem te ajudar no avião é, por exemplo você já sabe que o assento é a sua poltrona mas, por exemplo, se você quer ajustar a poltrona, colocar pra frente, pra trás esse encosto da poltrona se chama justamente respaldo e aí você pode ajustar esse respaldo pra frente, pra trás, enfim se você precisar ir ao banheiro é só você identificar as plaquinhas que dizem banho, tá? aonde você vê banho é o banheiro provavelmente a safata, a aeromoça vai passar e vai te entregar um albífono que são os... como se chama? fone de ouvido, exatamente pra você assistir um filme, escutar uma música e logo depois disso ela vai passar também alguma comida, alguma coisa que você vai comer durante o voo água é água em espanhol também até aí nenhuma novidade se ela te oferecer bebida bebida, na verdade, é refrigerante, tá bem? agora, bebida alcoólica mesmo quando ela for te oferecer, o que é mais comum no avião é bino que é vinho rugo é um suco e aí ela vai te mostrar pelas caixinhas também você vai conseguir identificar o sabor e pedir qual você quer se você viaja de dia, o mais provável é que eles te sirvam um sanduíche alguma coisa assim e eles vão te oferecer, de exemplo, pan ou um sándwich e também podem te oferecer, por exemplo, biscoito ou bolacha não sei como você chama que são galetas se você viaja à noite, algumas companhias à noite costumam servir uma cena que na verdade é uma janta essa janta, essa cena, geralmente é composta por uma pasta que seria uma massa, no caso ou por uma carne ou vacuno carne e vacuno é a mesma coisa carne de boi, carne de vaca mesmo ou um poio que poio é frango tem muito mais vocabulário de comida mas com isso você já consegue se virar outra coisa que aqui é muito importante dentro do avião é que eles vão te entregar um formulário esse formulário é o que você tem que preencher ou seja, dianar você vai dianar o formulário para entregar quando você sair do aeroporto lá em Santiago você vai entregar para a polícia no momento de dianar esse formulário você vai precisar de um lápis lápis é sempre uma caneta então já leva um lápis, uma caneta na sua bolsa ou pede para alguém no avião mas o melhor é que você leve com você no momento que você começar a dianar a preencher esse formulário você vai colocar o seu nome e aqui muita atenção ao lado do nome vai estar o seu apellido apellido não é a forma como as pessoas te chamam é o seu sobrenome não faça essa confusão você vai ter que informar o país também a ciudad, a cidade onde você vai desembarcar nesse caso Santiago você vai precisar também colocar a fecha que você está chegando que nesse caso é a data e você vai precisar firmar esse formulário assinar esse formulário nesse formulário também constam alguns campos para você declarar enfim, você vai conseguir entender porque está detalhadinho e também tem a opção para ler em espanhol e em inglês caso você não fale espanhol mas fale inglês pode te ajudar mas é super fácil com essas palavras que eu disse você já consegue se virar aí dentro do avião bem, quando você chegar no aeroporto de Santiago a primeira coisa que vai acontecer é que você vai sair do avião e imediatamente você vai passar pela policia ok? policia na policia você vai precisar presentar os documentos nesse caso os documentos que são exigidos aí pode ser o seu passaporte com o E no final não vai falar passaporte passaporte ou o seu carnê de identidade por quê? porque o Brasil tem um acordo com o Chile aonde você pode entrar no país com o RG do Brasil desde que esse RG não ultrapasse a data de 10 anos da expedição tá? então se tem só 10 anos ou até 10 anos que o seu RG o seu carnê de identidade foi expedido no Brasil você pode entrar com ele no Chile então você vai apresentar o seu passaporte ou o seu carnê de identidade e a sua tarjeta de embarque e nesse momento que você passa pela policia é comum que ela faça algumas perguntas tá? super simples bem tranquilas a primeira delas é por exemplo qual é o propósito do seu viaje? ou seja qual é o motivo? por que você está vindo para cá? por que você está vindo para o Chile? aí as pessoas geralmente têm duas respostas uma pode ser negócios se ela vem a trabalho e a outra pode ser vacaciones que é quando a pessoa vem de férias essa segunda opção é a que as pessoas usam mais se você está vindo para o Chile para morar e já tem o visto você pode dizer vem com a Chile para viver e aí eles vão te pedir o visto mas só dê essa resposta se você realmente já tem o visto se você veio para morar definitivamente mas só aqui você vai dar entrada no seu visto e tal diga que você vem de vacaciones e vai ser tudo mais fácil aqui no canal eu já expliquei como você pode tirar visto se você tem curiosidade lá no blog também eu explico em detalhes como funciona então dá uma olhada aqui para você aprender direitinho para não ficar falando muito nesse vídeo depois que você passa pela policia você vai passar pelo Dutch Free e aí você pode fazer algumas comprinhas se você quiser então tem um pouquinho de vocabulário financeiro que eu separei para vocês por exemplo você pode perguntar quanto custa? quando você quer saber o valor e na hora que você for pagar você tem que ficar atento porque aqui no Chile especificamente existe uma expressão própria para pagamento para forma de pagamento que é como cancelas a pessoa não está perguntando se você quer cancelar a compra anular a compra ela está justamente perguntando a forma de pagamento tá bem? e aí você pode dizer que é com tarjeta de crédito que é o seu cartão de crédito ou em efetivo que é quando você paga em dinheiro pode acontecer de por exemplo a pessoa perguntar se você tem sencílio sencílio é dinheiro trocado e quando ela recebe esse dinheiro talvez ela tenha que te devolver um bueto que é o troco bem, saindo do Dunt Free então chegou a hora de você retirar a sua maleta e para isso você vai olhar uma pantalla ok? que é aquela telinha onde fica as informações do seu vuelo seu voo e em qual cinta em qual esteira vai estar a sua mala a sua maleta aí você retira a sua maleta dali e vai direto para para a saída do aeroporto onde você vai entregar aquele formulário que você preencheu no avião vai passar a sua mala de novo pelo raio X e tchau pronto nesse momento você vai tomar um táxi ou um Uber que aqui funciona muito bem ou você tem a opção por exemplo também de alugar um carro se você for alugar um carro você pode se dirigir a um estande dentro do aeroporto mesmo depois que você passa por todos esses lugares que eu falei aonde vai dizer Arrendos de Auto alugueres de carro e aí você pode fazer aluguel e tal no momento aí que você já está saindo do aeroporto você tem que avisar se você viu um táxi um Uber o que seja você tem que informar para o motorista a sua direcção o que que é isso? Direcção é o seu endereço o seu endereço onde você vai ficar o hotel a rua enfim você pode por exemplo dizer boi al hotel pigmento F em providência eu não tenho um hotel tá gente só para ficar claro ah e aqui aproveitando uma coisa que tem que ficar super clara sobre Santiago providência Las Condes centro vários outros nomes que você conhece como locais de Santiago não são bairros são regiões vou dar um exemplo comparando com São Paulo São Paulo por exemplo se você disser assim olha eu vou ficar num hotel tanto na zona sul zona sul é imensa zona sul tem muitos bairros Santiago é a mesma coisa se você falar assim vou ficar num hotel em providência ok senhora em qual bairro de providência providência é uma região que engloba vários bairros isso é para você saber e aprender a se localizar direitinho na cidade e é isso agora eu vou falar o vocabulário de volta quando você está voltando para o Brasil você vai de novo para o aeroporto em Santiago aí é o momento em que você tem que passar pelo check-in o check-in em espanhol se diz chequeo tá e é muito importante você pronunciar corretamente a CH porque ele não tem som de chi como a gente faz no Brasil ele tem som de ti como se fosse uma t tá bem então você vai fazer um check-in você vai se deparar de novo com esse vocabulário esse montão de palavras que eu expliquei para vocês eu espero que esse vídeo tenha ajudado aqui embaixo também eu vou deixar um link com mais palavras em espanhol assim o básico para você se virar nos países ou principalmente aqui no Chile quando você for viajar então não esquece de dar uma olhada tá bem se esse vídeo foi útil para você por favor deixe o seu curtir faça o seu comentário aqui de alguma palavra que de repente você não entendeu no avião alguma coisa assim quem sabe eu posso te ajudar um beijo e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma